Olá, confira agora os destaques da semana. O seminário técnico Pandemia vs Calendário Escolar foi promovido com grande participação de gestores municipais. O presidente da CNM recomendou cautela e responsabilidade na hora de decidir sobre o retorno das aulas. O Departamento Jurídico da Entidade reforçou que a decisão cabia aos prefeitos, considerando dados epidemiológicos locais e regionais e lembrando que o alinhamento é importante. Nos próximos dois meses, o FPM deve fechar com redução acentuada, além da queda de 32% registrada neste mês, que significa menos R$ 2,2 bilhões. O fundo só deve apresentar melhora em novembro. O sistema para verificar a elegibilidade dos solicitantes dos recursos da Léo de Blanc já está disponível para estados e municípios conferirem as informações antes de distribuir o dinheiro. A nova cartilha, consórcios intermunicipais, estrutura, prestação de contas e transparência, também foi publicada esta semana. Live sobre novas regras de simplificação para empresas com a presença do Ministério da Economia pode ser conferida nos canais do YouTube e do Facebook da CNM. Para saber tudo o que aconteceu no Seminário Municipalista sobre a Reforma Tributária, acesse o município no Congresso. Confira essas e outras notícias no site da CNM e nas redes sociais.